Tiago, chega aqui. Com a Carolina? Mais um golpe baixo. Fiquei a saber que o Tiago foi falar com a Carolina para lhe pedir que não faça a doação à Juliana. Para Pedro, vale tudo. A melhor maneira de resolvermos esta situação é anteciparmos o casamento. O Luz à Noite na CIC. Sangue oculto.